Música Estamos aqui na Princesa do Norte Capixaba recebendo a visita do professor Clério José Borges Santana e nesse instante nós vamos entrevistar o cidadão colatinense, o professor Ney Braga que vai falar sobre essa cidade maravilhosa, a Princesa do Norte Capixaba o professor Ney, a Princesa do Norte Capixaba, o que isso me diz dela? olha, eu tenho que dizer só coisas boas, afinal de contas eu nasci aqui, há 72 anos e adoro essa cidade, uma cidade maravilhosa, entendeu? que já foi, vamos assim dizer, campeão mundial na produção de café, na década de 50 hoje vive de outras fontes, mas o café foi um produto realmente que levou a colatina pra frente durante muitos anos, no século passado e eu continuo aqui na minha colatina, lecionando tenho um amor muito grande pelo magisterio você é professor de que? eu sou professor de leitura e produção de textos e gestão das operações de produção ah, pô, tudo bem e aí o senhor mora aqui, nasceu aqui mesmo? nasci aqui, nasci no mesmo bairro é no mesmo bairro onde moro até hoje qual é o bairro? bairro Santa Cecília bairro Santa Cecília professor, uma perguntinha o Rio Doce esse rio já foi navegável do vaporzinho Juparanã ah é? é, que levava passageiros daqui pra Linhares ah é, ia daqui pra Linhares, vapor Juparanã que época, que ano foi isso? isso na década de 40 na década de 40 início da de 50 o vaporzinho foi desativado em, nos meados de 50 entendeu? 50, né? é ah tá tá certo eu fico agradecido aí pelo senhor por dar a entrevista, né? bom, nós estamos aqui com o senhor Silton que vai falar sobre Colatina o pessoal foi saindo e foi voltando ou vieram gente também com com novas mentalidades tá entendendo? então isso tudo fez com que Colatina se transformasse, tá entendendo? uma coisa moderna e ainda aquilo que é a gente chamaria de ultrapassado seja presente hoje até bom pra nós porque a gente se moderniza muito ficaria meio ruim então Colatina se torna uma cidade média com potencial de qualidade boa quando é que começou as lojas e de confecções aqui que hoje mostram Colatina como um shopping a céu aberto e com várias lojas de confecções? isso foi a partir dos anos 70 a partir daí foi aparecendo aparecendo alguns uns que logo acabaram os tradicionais sumiram e aí vem ideias novas garotos novos e hoje nós temos aí um potencial aí a nível brasileiro e nível até internacional você que é um colatinense é... nato me fala sobre o Rio Doce o Rio Doce você viu que nos anos de 40 tinha 15 metros de profundidade e era navegado você chegou a pegar essa época? a partir dos anos 60 onde a rodoviária era o ponto de canoa dos pescadores eu tive esse privilégio ali de conviver com isso o Rio Doce é uma uma fonte nativa que às vezes o mundo está aqui a dentro precisaria de olhar com mais intensidade o barco que transportava passageiros até Linhari você pegou essa época também? essa embarcação que tinha que transportava passageiros e trazia mercadoria para a Colatina? não quando eu cheguei para a Colatina apenas eu vi o casco desse barco está aqui a dentro? e infelizmente eu como falando em barco ainda eu consigo proteger o relógio da matriz que é um patrimônio hoje mundial que é um relógio de poucos que teve lugar no mundo esse barco por aqueles que não nasceram aqui dentro de Gola que eu não nasci aqui em Colatina podia ter sido pelo menos preservado até que é nela aí na nossa cidade até que é nela aqui na praça como tem em Santa Catarina Rio Grande do Sul tantos documentos tem histórico esse barco poderia ter também um documento histórico onde as pessoas ficaram aí tomando conta dele durante o dia então você chegou a ver o casco desse barco foi que ano isso? olha foi praticamente é muito fácil saber isso aí porque quando eles começaram a aterrar a Avenida Beira Rio e aí é onde construíam então o Pleno Hotel ele exatamente está debaixo do Pleno Hotel esse hotel novo que foi construído em Colatina é então se 1968 a 1970 você pode falar 72 por aí que aí foram jogando na areia e que iam pela frente foram enterrando em Colatina como diziam eles têm esse negócio tudo quanto é patrimônio histórico se não tiver agora tem o Iate Club de Colatina aí que se não tiver de olho muito grande e eles também estão querendo transformá-lo também em uma sociedade diferente aquilo que é o palco de saudade tá bom então obrigado aí pela entrevista tá bom é Clário Borges aqui para o canal do Youtube e da internet aqui nós estamos aqui com o chefe secretário de gabinete aqui do prefeito municipal de Colatina né o doutor Silvio não é isso? Silvio né doutor Silvio fala pra mim sobre a história de Colatina o que é que a gente pode ter como esse município se desenvolveu mas eu tenho uma lembrança boa dos últimos posso até dizer quase 50 dos últimos 50 anos né em que Colatina era uma cidade bem menor do que é hoje claro eu me lembro muito bem do trem de ferro passando dentro da principal avenida que é a Avenida Silvio Avidas né é o trem da Companhia Vale do Rio Doce passava com os minérios também aqui aquele minério de ferro a Avenida Silvio Avidas soltava muita poeira muita poeira a gente foi pra Vitória tinha a estrada era a estrada de chão o transporte melhor até a capital era a estrada de ferro a viagem melhor era a viagem de trem de trem que durava menos do que a viagem de carro de ônibus e a cidade foi se desenvolvendo na medida que o estado também foi se desenvolvendo mas a cidade também foi se desenvolvendo até que chegou o ponto que houve a necessidade da retirada dos trilhos do centro porque com a duplicação da da estrada de ferro houve a necessidade de se tirar a própria Companhia Vale do Rio Doce ela precisava tirar do centro da cidade pra duplicar então ela passou em toda a outra cidade isso foi talvez a grande mudança que houve assim no aspecto físico da cidade a cidade que nos anos 60 o município era um município bem maior que ele tinha como principal característica atividade agrícola principalmente na cultura do café e depois com a diminuição da agricultura cafeeira a economia se baseou mais na parte da indústria de confecções a partir de que ano praticamente a partir dos anos final dos anos 70 início dos anos 80 que houve um crescimento da indústria da construção da indústria de confecções confecções o senhor diria que houve também o desmembramento de vários distritos como a Guia Branca São Gabriel da Palha Pancas Alto Rio Novo que deixaram de ser distritos passaram a ser municípios então a área do município diminuiu muito principalmente a parte agrícola diminuiu bastante certo então aí o município teve um foco de sua economia principal na indústria de confecções hoje o senhor diria que Colatina é um shopping a céu aberto como muitos falam aí por causa dessa parte de confecções sim não só pela parte de confecções mas Colatina mesmo na época nos anos 60 que eu me lembro a partir de onde eu me lembro Colatina sempre teve mesmo na época que tinha um forte na agricultura tinha um comércio muito centralizado era uma cidade polo da área comercial de toda essa região do entorno que eu estava citando que eram os distritos que passaram a ser municípios agora então esses distritos todos eles fomentavam muito o comércio de Colatina e o comércio de Colatina foi muito bom Colatina sempre teve uma vocação para o comércio também e hoje a gente vê que Colatina o centro da cidade é um shopping a céu aberto Au reino de Colatina do